De volta ao EAD século XXI. Nós comentamos no bloco passado de que para acessar o site e ter na sua casa os cursos do EAD, você vai pagar apenas uma pequena taxa de contribuição para a manutenção do site. E agora uma outra dica, nós vamos assistir um trechinho da videoaula da Mamico junto com a Marisa Magalhães, aonde elas ensinam a fazer uma bandeja utilizando o estêncil. Como aproveitar esse estêncil de uma forma sem borrar. Você que utiliza o estêncil para várias pinturas deve ter passado por esse probleminha de borrar, vazar a tinta. Pois bem, a Mamico vem com a dica. Veja só. Então, esse é o trabalho que eu vou fazer na lateral da bandeja. Vamos mostrar? Aqui. Isso. Então, aqui na parte de dentro da bandeja, você fixou o estêncil com a cola spray para recorte. Isso. E apesar da bandeja ser curva, o estêncil adere facilmente e é bem facinho de trabalhar. Então, eu vou usar agora, vou usar batedor de estêncil, vou usar tinta acrílica, violeta gris. Violeta gris é um tom de um lilás um pouquinho acinzentado, a gente pode chamar? Isso. É uma cor bem linda, né? Que eu achei que combinaria com o meu papel. Bonita mesmo. Tá bom? Muito bonita essa cor. Então, eu pego a tinta sempre tirando o excesso. Isso. Levantar um pouquinho, bate um pouquinho para tirar o excesso. Tirando o excesso, daí você não tem perigo de borrar. Tá bom? E aí eu venho aqui, ó. Sempre com pouca tinta. Por isso que tem que tirar o excesso, tá? E você pode passar e se faltar um pouquinho, depois voltar e preencher ou não? Ele vai dar um... Pode. Até, é... Porque se você colocar muita tinta, acaba vazando e escorrendo, né? Viu só essa dica? Fantástica, não é? Pois bem, você pode acessar o site e ter acesso a essa e outras dicas mais. Ok? E eu acho que a Márcia já terminou aqui o nosso bem casado. Já terminou, Márcia? Já. Já tá prontinho? Já prontinho. Vamos tirar do forno? Vamos. Você viu que o tempo foi exatamente do intervalo, né? Exato. De 5 a 10 minutinhos. De 5 a 10 minutinhos, olha. Então, ele não fica dourado, ele começou a querer dourar... Você já tira do forno. E aí eu vou mostrar, vou dar uma dica aqui. Onde ele vai estar começando a dourar? No bumbumzinho dele. Tá? Então... O cheirinho também tá gostoso. Você viu? Aí você tira, espera esfriar, pode tirar... Tirar da forma mesmo. Porque a forma, como ela tá quente, ela continua a cocção dele. Né? Então, a gente pode tirar da forma, colocar numa bancada fria pra interromper a cocção. E... Pra poder fazer o recheio. Ótimo. Tá bom? Mas agora, pra gente fazer o recheio, a gente vai utilizar aqueles ali. Aqueles ali que estão frios. Já estão frios. Mas olha, aqui, só pro pessoal de casa ver... Que... Como é que ele é. Ó. Você tira do papel manteiga. Ele vai virar umas bolachinhas. Então, por isso que você precisa fazer com um pouquinho de tempo, assim, de cuidado, pra você tentar fazer as bolinhas todas do mesmo tamanho. Tá? Não fica desuniforme. Porque aí ela... Isso. E possa juntar uma com a outra sem tanta imperfeição. Isso. Então, olha, nós vamos pegar todas as bolinhas que estejam as mais próximas, né? E começar a fazer a união delas. Ó. Então, nós vamos ter o bem casado perfeito. Simples, não? Você viu? Achei que era mais complexo fazer o bem casado. É. Essa é bem bacana, porque você não vai ter aquele trabalho de cortar. Vai estar tudo bem... Já está tudo em ordem e mais prático. Isso. E o que a gente precisa hoje é um pouquinho disso, né, Marcia? É a praticidade. E dá pra vender... Pra quem quer... Se aperfeiçoar e fazer um face-venda, ganhar... Ter uma renda extra em casa... Eu indico você fazer um tanto, começar... Aprender, treinar primeiro, pra depois praticar. Dá pro vizinho, dá pro pessoal da família. Eles vão adorar. Tem a aprovação de todo mundo, de que a mão está boa e aí é só mandar ver. Então, dá pra todo mundo e aí depois você faz seus cartõezinhos e sai divulgando. Se especializa... Em bem casado. Né, aí você vai ter ali... Faz uma pastinha com a variedade de embalagens pra você apresentar pro seu cliente. Com a variedade de fitas também pra você apresentar pro seu cliente e ter uma renda extra em casa. Ótimo, Marcia. Posso te ajudar a colocar o recheio? Pode sim. Vamos lá? Aqui, você quer escolher o que você quer? Aqui a gente vai... Então, vamos misturar? Vamos. Nós vamos ter doce de leite com nozes. Ó. A gente vai misturar. Você vai misturar. Então, lembrando, aqui eu cozinhei uma lata de leite condensado de boa qualidade e nesse aqui por meia hora. Meia hora a partir do tempo que a panela pegou a pressão. Tá? Meia horinha? Meia horinha, você vai ter um leite, um doce de leite nesse tom clarinho. Ótimo. 50. Ô, Marcia, e pra gente, tradicionalmente, o bem casado, ele vem com uma história de união de casais. De união de corpos se tornando um só corpo, não é isso? Um só. Eu costumo, eu tenho alguns cartõezinhos de modelo. E o que mais sai entre os noivos, ele em bodas, o bem casado, ele representa a união de dois corpos, né? Das duas partes que se... Então, ele representa as duas partes que se unem. As duas partes diferentes que se unem, formando uma só. Complicidade e respeito mútuo. Ótimo. Então, ele é bem bacana, é bem bonito, né? E assim, pra você que tá aí em casa, saber essa história tradicional do bem casado, pra que quando você começar a confeitar e fazer pros seus conhecidos e parentes, possa também explicar um pouquinho do significado histórico desse doce tão famoso. E quando você une ele, depois de unido, é difícil você separar, né? Se você separa, sempre vem o recheio do outro pro seu, então é bem bacana, né? Isso. Aí, ó... Passa no açúcar. Você vai colocar no açúcar. Pode colocar. Então... Depois, eu aconselho você fazer ele, né? Você precisa fazer, até pela quantidade, fazer um tempinho antes. E... Porque a umidade do recheio, ele vai umedecer um pouquinho a massa. Então, daqui um dia, né? Com um dia de embalado, ele vai tá mais macio. Aqui, parece que ele tá sequinho, que é uma bolachinha sequinha. Mas aí, a umidade do recheio vai juntar nele e vai dar uma suavidade na massa. É, porque quando a gente come o bem casado, ele é molhadinho, né? Ele é mais molhadinho. Essa massa, você pode também fazer uma calda de açúcar e água. Aí, você leva no fogo. Quando ela começar a ferver, você pinga limão nela, desliga e banha, deixa escorrendo por 12 horas. Então... E isso dá a umedecida que a gente tá falando. Isso, dá uma... Ele vai dar uma outra característica. Você vai ter, com uma receita só, dois modelos de bem casado. E aí, depois de você regar, você vai colocar, vai passar nesse açúcar de confeiteiro. Também, pra dar uma finalizada, né? No seu bem casado. Depois de pronto, a gente não pode congelar, pode? Depois dele pronto aqui, assim, olha. Já com o recheio? Já com o recheio. Ah, já com o recheio. Isso. Você vai congelar ele justamente nessa etapa aqui. Então, nós vamos embalar ele no celofane, ó. Dessa forma, ele embaladinho um a um, você vai levar pra congelar numa forma e depois pode descongelar. Congelado, ele dura quanto tempo? 30 dias. 30 dias. É bacana você deixar só por esse tempo. Descongela em temperatura ambiente? Isso, exatamente. E depois já embala. Certo. Então, esse aqui é o doce de leite que foi cozido... 60 minutos. 60 minutos. Uma hora. Uma hora. Esse que eu acabei de fazer. Isso. Ótimo. E aí, sempre... Passa o açúcar novamente, né? Passa ele no açúcar. Vamos colocando esses que estão prontos aqui, ó. Porque depois é só embalar. E ele fica bem bonito, né? Ó. Esse aqui é o de chocolate, ó. Chocolate puro. Chocolate puro? Puro? Você só derreteu? Isso. Então, ele é... Você pega... Pra uma quantidade bacana, pra uma receita, você vai pegar 200 gramas de chocolate. Pode ser 100 de meio amargo e 100 de ao leite. E 100 ml de creme de leite. Então, derrete o chocolate, acrescenta o creme de leite, faz aquele ganache, né? Deixa gelar e depois você emprega no recheio. Diz uma coisa. Além dessas opções que nós colocamos aqui, pra quem está nos assistindo, a gente pode variar esse recheio? Pode. Da forma como... Como convir. Isso. O seu paladar é que vai mandar, né? Ou do seu cliente. Eu tenho clientes que adoram damasco, então a gente mistura... Damasco. Doce de leite com damasco, que fica divino também. Pica o damasco. Super diferente. Isso. E fica bem bacana. Fica um... O damasco, ele tem um azedinho, né? Que vai dar um realce no doce de leite. Já teve um pedido de goiaba? Já, já tive. Já tive. Doce de... Aí a pessoa quis que eu colocasse também queijo no meio. Só que aí você tem... Vai uma dica também. São Romeu e Julieta, essa. Romeu e Julieta. Você pode pegar um cream cheese, um requeijão cremoso, de boa qualidade mesmo, e vai pegar a goiabada mais cremosa, dá uma misturada assim de leve nela, só pra ela dar aquele toque. Já é um recheio. Já deu água na boca. Nossa, nem fale. Você que tá em casa nos assistindo, a boquinha tá aguando? Pois é, uma delícia, divino mesmo. E diz pra mim uma coisa, Márcia, se a gente vai vender o nosso bem casado, qual é o valor unitário? Olha, ele finalizado, Débora, você pode vender ele a... vai variar um valor de R$ 1,80 até R$ 2,30. A embalagem é que vai dizer o seu preço. Por quê? Eu trouxe aqui a opção do papel crepom italiano, que é o que eu uso com todas as minhas clientes. Então, ele é um crepom diferente do nacional. Tá, então na embalagem... Ele é mais caro. A embalagem a gente vai ver já já, assim que a gente voltar do nosso intervalo. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho